Boa tarde galera, estamos aqui nessa tarde, nessa tarde de sábado queimando uma carne aqui Não tem pra onde ir, nem como passear, o negócio é comer mesmo, engordar um pouco nessa quarentena Porque fazer o que? Não tem pra onde correr, não tem como ir pra uma praia, não tem como ir pra lugar nenhum Nem num shopping, nem num restaurante, o negócio é compartilhar casa, comer o que nós tem vontade O que nós deseja né, então resolvi queimar uma carne com a minha esposa aqui nessa tarde de sábado aqui Pra passar um tempo né, não tem pra onde ir mesmo, e é isso daí, vamos comer uma carne aqui Oi gente, boa tarde para todos, vem almoçar com a gente, olha gente, que calor que tá aqui hoje Meu Deus do céu, e aí na cidade de vocês tá quente? Igual tá aqui, deixa nos comentários, como que tá aí, onde vocês estão, gente do céu, que bom pra pegar uma prainha né Mas como meu esposo falou, a gente não tem como tá saindo, nem pode né Então a gente tem que se virando em casa mesmo, fazendo um churrasquinho Preparei uma saladinha Ó, uma saladinha de tomate Agora vem o melhor pessoal, olha aí, vou abrir a geladeira aqui e vou pegar Depois do churrasquinho, tem esse lindo danete aqui ó De chocolate pra nós saborear de sobremesa Ainda tá mole, eu acabei de fazer Esse lindo danete aqui ó Fiz o danete Fiz esse bolo de laranja Ai meu Deus, eu não soube de chegada em bolo de laranja né, mas meu esposo gosta Eu fiz pra ele né Ah, acabo comendo também Então é isso aí pessoal Já tá assada uma parte aqui, eu vou levar vocês bem pertinho da churrasqueira Pra vocês verem Olha aí pessoal, vou colocar na farinha aqui ó Já assou, é a panceta e o contra filé Ó Que a gente assou hoje Aí eu já vou voltar mais pra assar ó Olha aí ó Mô, tira esse bico de cima, senão vai queimar Aí pessoal ó Hum Vocês querem vir comer com a gente Estão todos convidados Ai eu amo gente Contra filé e panceta assado Eu ia fazer um arrozinho, mas a gente come assim, enche tão fácil né Você não vai fazer só uma saladinha E, né Agora eu vou cortar aí pessoal ó Pra nós saborear esse contra filé Com esse filé de panceta aqui no jeito ó Que delícia hein Tá dando até água na boca E é isso aí pessoal Não tem pra onde ir mesmo O negócio é nós comer né Mô, sem contar o seu assunto Põe o bife pra assar também Você põe sua panceta Bom Agora eu vou fazer meu prato né gente Na hora da gente comer né Deu fome, já passou de Nossa De vinte Já A hora passou Que a gente nem viu Hoje o dia tá um sol bem claro assim Aí ó Coloca a saladinha aí no prato Fazendo favor Aqui em casa pega muita claridade Por causa das janelas né E às vezes dá claridade na imagem Do celular Quer que põe pra você também? E às vezes dá pra você também E aí pessoal, vou servir aqui ó, a minha esposa, vou servir ela aqui ó. Agora eu vou me servir, vou pegar uma pimentinha, tá vendo que delícia de carne aí pessoal ó, tá no ponto ó, tá chique. Olha, pimentinha, pra quem gosta, você quer? Comenta. E vamos comer, vamos matar um pouquinho um pouco de pimenta. Vamos lá pessoal, olha que delícia ó, tá ó, top line, vem com nós, chega aí, a fartura aqui tá boa, graças a Deus. Não vejo crise nessa quarentena, mas vejo do bom e do melhor. Que Deus abençoe vocês aí, uma ótima tarde. Eu amo salada, nossa. Eu fiz com limão ainda, eu amo salada com limão. Tá bom né gente, uma carninha salada, tá na série. Vem mais aí ó. Ainda só tá começando viu, tem muito mais. Quanto bem tá? E tá com pimenta. Uma pimentinha boa, ó. Pra ficar suculenta. Bom demais. Um tomatinho Então é isso aí, gente Eu quero desejar Um bom sábado pra todos vocês Que vocês tenham uma boa tarde Um ótimo final de semana E aproveitem assim como a gente Da maneira que a gente pode Por enquanto Mas tá bom, né, gente Tá comendo, tá bebendo, tá falando Tá com saúde, né, isso que importa Dá um tchauzinho pra eles aí, amor Boa tarde, pessoal Boa tarde, pessoal Deixem seu joinha Comente lá embaixo Nos comentários, deixe seu comentário Pra gente Se vocês estão aí também Fazendo alguma coisinha diferente assim dentro de casa E olha que a gente mora em apartamento, né E dá pra se virar, tá Eu espero o joinha de vocês Tchau e até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E aí E aí Obrigado.